No último episódio de Five Nights at Shrek's Hotel Mas o que diabos aconteceu aqui? Eu deveria ir embora agora Ah, não me diga Não sei como você chegou nessa conclusão Eu acho que talvez... não sei, né mano? Ketchup no chão em excesso? Eu vou morrer Ai, meu Deus! Também conhecido como Cinco Noites no Hotel do Ogro Verde Maluco Assassino que Correia Trata de Você É, Tim, estamos de volta aqui com ele mais uma vez O Hotel do Ogro Verde Maluco Assassino que Correia Trata de Você E Nunca Dá Certo no Final Quer dizer, assim, né? Não começou certo, por que terminaria? Realmente Vamos lá Ô, e aí, mano? Bem-vindo ao Hotel do Shrek Como que eu posso te ajudar, parceiro? Cara, eu preciso de um quarto pra Cinco Noites, por favor? Claro, mano! A gente tem um quarto vazio no segundo andar É... desculpa, eu não entendi, repete Eu disse que nós temos um quarto vazio no segundo andar Você não entendeu, retardado? Não, digo, não precisava ficar dessa cara também Eu sou cliente... eu tô pagando, mano Eu, hein? Que cara grosso, mano Dá licença Oi? Pera, volta aqui o barulhinho Como é que é? Pera aí, como é que é o barulhinho? Eu tenho um pobrezinho O burro só continua Ele tá mais baixinho, né? Eita, vida Ó, tá mais bonito, cara Tá mais bonito Vambora Time, tem um biscoito andando com um saco de lixo no chão Biscoito 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 Não Não fecha, não fecha, não fecha, não fecha Quem é você, biscoitinho? Um biscoito trabalhando Forçado Cara, eu preciso fazer um cagão antes de dormir, mano Pô, ele não corre, tá, esse cara Ele não corre, tá, time? Deixa eu te avisar Ele não corre Pô, mano, onde é que é o banheiro? O banheiro é lá, não sabe ler? E não vai mijar na parede, mano Você tá bravo, mano Tá escorregadinho, mano Posso entrar? Aí ele escorrega Vai lá, time Prepara Cara, eu posso dizer que eu não mijei na parede Mas se não tiver nenhum respingo Deste tornado Que eu soltei aqui nesse banheiro, mano Na parede Aí Tá Ele não quer mais falar comigo Simplesmente assim mesmo Ele desistiu Tá, vamos lá Dá pra pegar isso aqui? Dá não, né? Tá bom Dormir, né, mano? Ó, você tá aqui Quem é você? Não interessa pra você, palhaço E por que você não quer falar comigo? Que grosso, mano Ó, noite passada Você soltou um torpedo lá no meu banheiro Demorou pra caramba pra limpar E eu fiquei sujo, mano Agora você vai limpar do chão pra compensar, malu Interessa Por quê? Por que você tá chorando, meu filho? Eu é orcaholic, mano Vamos limpar Aqui Eita peste, mano Olha até onde voou a sujeira Mano, voou até a porta Meu Deus do céu, cara Você pode pegar Você não precisa Não é A vassoura Ela é reutilizável, tá? Ó o seu jumento Meu filho Seu biscoitinho É Eu Eu quero pegar Mas é Ele não O personagem Ele não quer Ele Pega a vassoura depois, mano Pega a vassoura Oi, eu limpei, tá? É Desculpa Assim Por muitos motivos Eita peste, quem é você? Vem cá, vem cá, vem cá Mano, quem é esse cara? Tinha um quarto aqui No nosso jogo Bom Vambora, né, mano? Você não quer dormir? Talvez eu devesse Dar uma olhada Nas pinturas Nos quartos Oh, mano Que cagada que eu fiz Eu tenho que fazer alguma coisa? É... O que eu vou fazer? Eu vou Esconder Meu Deus do céu, mano Vem um ogro atrás de mim É isso? Oi O que pode ser, mano? Oi Como é que eu posso te ajudar, rapá? Eu tô fichando mesmo, rapá, mano Eu ouvi um barro do lado de cima Eu não ouvi, nada Tem certeza, mano? Tranquilo, mano Tá tudo de boa Beleza, então Boa noite aí Mano Eu não sei Isso aqui pode ser muita coisa Mas não é um espirro, time Mano O que que você tinha dentro de você? Que nojo Mano Você tinha um, sei lá Qual é o nome daquela fruta, mano? Papai Não é papai Abacate, mano Você tinha um abacate no seu nariz? Peraí E agora, mano Quando o biscoitinho for limpar o meu quarto? E o biscoitinho tá falando tudo Biscoitinho Rapá, mano Eu vou te fazer O que que você contou pra ele? Por que que ele tá olhando com essa cara brava pra mim, mano? Oh Se manca Se manca, mano Oi Cara, tô com uma fome, mano Eu devia comer alguma coisa Oh, eu posso comer alguma coisa, mano? Eu Oh Como é que é? Oi? O que que você falou? Volta Hã? Não ouvi Por que que você não fala na cara? Rapá Eee Não gosto disso Filho Você percebe que eu tô ouvindo você daqui, não sabe? E aí, rapá, mano Por que que você correu de mim ontem? Olha pra mim, mano Quando eu falo Eu tô falando Olha aqui, olha aqui Eita vida Tá, vamos lá Eu posso comer um yakisoba Uma pizza Uma nana Ou burgão Cara, só tem uma opção, né, mano? Burgão Pegar o burgão Valeu, ô Gato A gente tá precisando fazer uns exercícios, tá, mano? Eu fui feito pra comer Boca foi feita pra comer E aí, rapá Como é que você tá? Oi Meu nome é Carl Prazer em conhecer você, Carl Meu Deus Você jura que você usou esse som, mano? Tá bom Ai, meu Deus do céu Minecraft Tá até aqui Cadê o biscoitinho, mano? Você comeu ele na sua hora do almoço? Não interessa Oi, meu caro Eu provavelmente vou precisar usar o seu banheiro, tá? Cara, o biscoitinho não me dedurou É isso mesmo? Mano Por que que você pelo menos não esconde o quadro debaixo da sua cama? Meu Deus, cara Nem de quatro Mas já Não gosto disso Ih, rapaz Tem umas caixas aqui O ogro não tá aqui O banheiro tá aberto Vamos lá? Não Não vamos lá nada E aqui tá aberto? Tá aberto Ô, mano Um desses daqui até quer ser útil, né, mano? De pegar pra dar na cabeça de alguém que viesse casualmente acabar com a minha raça Tá Tá Ai, que susto! Nossa senhora! Vai do Cristo! Foi você que fez isso com a foto do meu tataratá-taratá-taravô? Eu já tô cansado dos seus problemas Cara, eu fui o... Ah, tá Foi o segundo, né, mano? Teve aquele pequeno incidente com a privada, né, mano? Vou ser honesto Agora você vai ter que pagar de volta trabalhando no turno da noite pra mim Vá lá embaixo, pega aquelas caixas e coloca elas aqui em cima no depósito Tá bom Eu posso... Eu posso não? Eu posso não? Você não precisa mostrar pra mim toda hora isso aí não, tá, mano? Eu já entendi que eu fiz que eu peguei um suco de abacate, mano Abacate? Isso, é Uma O que você tá fazendo aqui? Quando que você entrou aqui? E aí, cara? Como que você tá? Pô, eu tô bem, mano Você quer uma ajuda? Claro, mano Me ajuda aí, mano Traz uma dessas caixas lá pra cima Meu Deus, o cara é... O cara corre! Esses fulaninhos correm e eu não corro Eu pedi um pouco de ajuda, tá? Ele te ofereceu Tá, acabou E aí? Bom, garoto Agora vai dormir, vai Cara, já te falaram que a sua cara tá entrando dentro da roupa? Tá bom Ih, meia-noite Começou Hum, time Eu me lembro disso do primeiro jogo Hum, tá Mas tá diferente Alô Coitado do ano Ele só quis me ajudar Ô, Ogro Por que você fez? Ele só queria me ajudar, Ogro E que quartozinho de cocô, mano? Só tem uma cama Cadê a cabeceira? Ah! Meu Deus Mano, maqui 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 Tá Tá Não, tá bom Tá bom Ahn Suco do Shrek Eu me sinto forte? Eu não sei se você queria ter tomado isso Eita Aprenda, mano Pega mais um Pega mais um Não, mas deixa pra lá Não, peraí Isso aqui tem cara ser recurso útil Tamaromba, mano O quê? Eu me sinto fraco novamente Eita Vida Mano, será que isso aqui dura tempo Ou é por uso? Tá escrito aqui na parte de trás Que não é pra você tomar mais de um Na sua vida Eu posso acabar ficando com uma overdose? Você quer tomar mais um? Ahn... Eu vou pegar um Mas eu não vou beber não, tá? Vamos guardar pra situações extremas Não que isso aqui já não seja uma situação extrema, tá? Eu entendo perfeitamente Posso acabar precisando Meu filho Mano, olha o... Mano, esse corredor não acaba Meu Deus Mano, o corredor não acaba, mano O corredor... Ih, morri Mano, a cara dele, mano Como que ela estica desse jeito? O que é isso? O que que... O que que tá acontecendo aqui? O que que... Mano, tem que... Attack on Titans, mano O que que é isso? E o que é isso? Por que eu estou olhando um para-quieto? De onde você tirou isso? Time, é isso, mano Terminamos Five Nights at Shrek's Hotel 2 Foi um final meio inesperado Misturou um pouco de FNAF Um pouco de Attack on Titans Um pouco de Shrek Como eu sei de se esperar Mas é isso Espero que vocês tenham se divertido Quem perdeu o primeiro Tá aqui o vídeo do primeiro Shrek Se você tá querendo ver Um outro fangame de Five Nights Que é ótimo, mano Super bom Clica nisso daqui Recomendo mesmo Muito obrigado por assistir Não esqueça de curtir Se inscrever no canal Tchau